A emoção da manja é o meu amor O sinal daquilo interessa é tua linguagem O astral do carinho do caro e coragem O talento é muito bom matar a saudade O afinal é a questão de ver a cidade Meu Senhor, faz o vazio Fecha os olhos, samba, loja, o amor Meu Senhor, faz o vazio Fecha os olhos, samba, loja, o amor 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 Fecha os olhos, samba, o amor Obrigado.